Outra vez, sensatez Faz da noite companheira de mim E eu que só fiz menor Pra tentar começar pelo fim É inverno e eterno Teu olhar procurando um enfim Vaga rosa, foge em prosa Minha boca buscando o teu sim Pensamento, vento lento Pra mover os moinhos Contra vento Me contento com os espinhos Se a flor não vier Pra onde é que eu vou agora? A chuva lá fora castiga e o vento parece não Querer trazer o teu sorriso pra mim Onde é que eu vou agora? A minha alma embora Pra passear No seu jardim 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 Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou agora?